Contem pra mim, deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Já tem gente aqui esperando. Quem tá aqui? Jorge Ribeiro, Cristiane Freitas. Hello, guys! Esse celular aqui apitando. É, deu certo já aqui, ó. Bom, me digam se vocês estão me vendo direitinho, se vocês estão me ouvindo. E agora é hora da gente conversar. Eu vou dar um tempinho, né, que eu entrei um pouquinho antes. Baixar esse telefone aqui, tá todo mundo mandando mensagem aqui. Eu entrei um pouquinho antes pro pessoal que tá esperando aí, né? Às vezes tem algumas pessoas que chegam um pouquinho depois. Lembrando que, ó, tem algumas regras aqui nessa aula. Primeira regra, curtir e se inscrever. Galera, essa live é gratuita, mas a nossa moeda de troca são as curtidas. Então, quero ver todo mundo deixando joinha aqui no YouTube. Deixa também, se inscreve aqui no canal. Já ativa o sininho que aí sempre que tiver vídeo novo aqui você vai ser notificado. Também, toda terça tem aula ao vivo aqui no YouTube. Então, às 20 horas. Você também pode se cadastrar no inamara.com, barra live da Ina. Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Share to Care. Então, quero ver todo mundo compartilhando. Galera, pega o link aqui agora desse vídeo. Manda lá no grupo da família. Manda lá no grupo do pessoal que estuda inglês. Aquele primo, aquele amigo, namorado, namorada que você sabe que quer aprender inglês. Que gosta dessa música da Lady Gaga. Então, manda o link lá pro pessoal. Vem acompanhar essa aula com a gente. E, ó, papel e caneta na mão. Porque é aula, viu, gente? A gente vai estudar bastante aqui agora. E também, lembre-se de se apresentar. Então, quero saber o seu nome e a cidade em que você mora. Deixa eu ver aqui, pessoal. Tá todo mundo aqui já falando. Ai, perdi o... Ué. Cadê o chat? Ah, não. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Cara, o último filme que assistiu no Brasil foi esse. Gente, eu me acabei de chorar. Me acabei lágrimas. Levei vários lencinhos pro filme. Mas e aí, me fala, galera. Vocês já assistiram o filme? Vocês gostaram? Que parte vocês mais gostaram? Sem spoiler, né? Pro pessoal que vai assistir. Henrique Barbosa conseguiu assistir... É... A senha... Na senha do marido. Boa. Adriana. Jorge de São Paulo. Guilherme Furlan. Ah, Guilherme é fast mover. Então, já vamos aproveitar aqui e colocar as hashtags. Cadê? Ó, quem for meu aluno, eu quero vocês colocando aí hashtag eu sou fast mover pra eu saber quem é meu aluno, tá? Quem não é meu aluno, mas sempre acompanha as minhas lives, acompanha... Me acompanha por e-mail, me acompanha pelo WhatsApp, me acompanha pelo Instagram, enfim, você é um insider. Então, hashtag insider. E se é a sua primeira vez aqui assistindo uma live minha, se você não me acompanha muito, então você é um newcomer. Você é um novato, tá? Hashtag primeira... Hashtag newcomer. E se tiver alguma outra hashtag que te representa aqui, hashtag I love Gaga, hashtag... I don't know. I love Ina, whatever. Pode colocar aqui pra gente ver, tá bom? A Jaque fast mover. Olha quantos alunos maravilhosos aqui. Ó, Renan é insider. O Gui, fast mover. Patrícia, insider. Jorge, insider. Carol, insider. Só pra resumir. Qual que é o seu nome, só pra resumir? Carol, insider. Joyce, insider. Juliana, fast mover. Legal. Cassio, sua primeira vez aqui? Então, coloca hashtag newcomer, tá? Quem for a primeira vez as lives, quem não me acompanha muito, então hashtag newcomer pra eu saber se tem mais pessoas que são insiders, mais pessoas que são newcomers. Quem são os meus alunos? Stephanie Salles é fast mover. A Jaque colocou Ina, best teacher ever. Gostei. Ivone, fast mover. Gente, quantos alunos aqui, que legal. Madu, você é newcomer. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo? Bem-vinda. Madu é menina. Acho que é menina, né? Marcelo, newcomer. Nossa, tem vários newcomers aqui hoje, então sejam muito bem-vindos. Então, quem é newcomer, vou avisar vocês que aqui, ó, essa aqui é a regrinha da nossa live, tá bom? A gente troca likes aqui. Quero ver todo mundo colocando like. Aliás, coloca aqui no chat, pessoal. Pessoal que não estiver colocando like aqui, ó, vamos falar pro pessoal que tá no chat aqui pra eu colocar like agora. Compartilha esse link e quero saber de onde vocês são também, tá bom? Bom, a nossa live de hoje é uma live muito especial porque eu queria já fazer uma live de aula com música com vocês. Eu adoro música, né, gente? Sou de família de músicos, musicistas. Na minha casa sempre teve roda de violão, meu pai tem CD, minha tia canta nas igrejas aí, também nos cultos, né? Então, o povo do palco ali. Minha irmã também canta muito bem, toca violão, enfim. Eu sou da galera da música ali. Já cantei no coral da igreja, olha só. Curiosidade sobre a Aino. E, enfim, eu amo esse filme. Assisti no cinema, fiquei muito, muito emocionada. Sou muito fã da Gaga. Aliás, eu sempre fui muito fã de pessoas que fazem coisas ao vivo, assim, sabe? Como eu venho desse background, assim, de música na igreja, né? Aquela coisa de, enfim, tá sempre por perto de minha tia gravando CD, eu ia no estúdio com ela, tava sempre em estúdio. Meu pai é radialista, eu ia nos programas de rádio com ele desde pequenininha. Então, eu sempre prestei muito atenção, né, na questão do, realmente, quem tem talento. E, nossa, quando eu era pequena, eu já ouvia Mariah Carey, tipo, o dia inteiro, assim, minhas amigas ouvindo Backstreet Boys. Eu também gostava, mas eu gostava muito de Tina Turner, Aretha Franklin, Tony Braxton, e tinha, como é que é o nome daquela, do filme? Whitney Houston, meu Deus do céu, a Whitney. Enfim, todas as grandes vozes. E a Gaga, eu sempre gostei muito do tom de voz dela, e, enfim, fazer essa live aqui com a música da Gaga, pra mim, é um prazer. Eu tenho aqui a letra, a gente vai analisar essa letra, e eu tenho também aqui a minha lozinha, tá? A gente vai falar aqui de algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês, que são, nessa letra, tem várias coisas bem legais pra gente analisar. Então, bora começar a estudar. Estão preparados? Valdeir Insider, Marcelo Newcomer, seja bem-vindo, Lucas Newcomer, tem vários newcomers, Cristine Freitas, Valdeir, Marcelo Santos, Maria Eduarda, faz sentido. Emanuel Newcomer, de Portugal, que legal, Manuel, queria muito conhecer o seu país. A Ju, boa noite, Geralda, oi, Juliana Insider, muito bem. Então, ó, fiquem à vontade aqui pra usar as nossas hashtags e também coloque a hashtag que mais te representar aqui, se você achar que em algum momento é alguma hashtag legal pra gente aprender aqui, enfim, que representa o tema, manda ver, tá? Um último recado, as matrículas do meu curso de inglês online vai abrir semana que vem, tô super animada com essa turma, gente, tem tanta coisa legal pra passar pra vocês lá pro curso, tô preparando muitas aulas novas, então já vou deixar aqui esse recadinho. e você vai entrar lá no inamara.com barra curso tracinho online e aí você deixa o seu e-mail, tá bom? E aí assim que abrir as vagas eu vou notificar você, as vagas não vão ficar abertas por muito tempo, tá gente? Vão ser somente por uma semana, fecho, acompanho a turma, eu não abro muitas turmas ao longo do ano, então fica super ligado, se você quer aprender inglês ainda esse ano, manda ver, aproveita essa oportunidade, porque eu não sei quando eu vou abrir outra turma, em maio eu vou pra Londres, né, com os alunos, aliás, se você também quiser ir comigo pra Londres, fica aqui o convite, ainda dá tempo, então se for pra abrir alguma turma vai ser só lá pro segundo semestre, gente, não tem como abrir outra turma antes, então ó, inamara.com barra intercâmbio tracinho Londres, se você quiser mais informações sobre o intercâmbio em maio. Recados dados, então ó, já é oito e seis, tá todo mundo aqui? Vamos estudar então, vou deixar aqui, vamos lá, eu tenho aqui dois sites, né, tem o Vagalume e tem o letras.muse, né, .br, eu sempre, quando eu quero ver a letra de alguma coisa, assim, que eu quero conferir a tradução, eu sempre busco pelo menos dois ou três sites, porque é uma interpretação, né, gente, quando a gente tá falando de música, é uma arte, não é uma, um diálogo necessariamente, então, muita gente me pergunta, né, dá pra aprender inglês com música? Claro que dá, a gente aprende muito, só que a música, ela tem que vir como algo extra, a gente já fez outras lives de como você realmente deve estudar questões de metodologia, né, os alunos do meu curso aqui sabem, a gente estuda muito texto com áudio, coloca aí galera, como é que é os estudos de vocês, de texto com áudio, mas a parte de música, ela vem como um extra, porque a gente aprende muito sobre vocabulário, então é muito legal, a gente aprende muito pro vocabulário, vocês não tem mais, né, CD com encate, né, na minha época eu tinha CD com encate, passava a tarde toda lá lendo os encates das músicas, tá, e acompanhando, eu aprendi muito assim, mas, como eu disse, é algo extra, e uma coisa muito importante também é que a gente aprende a juntar as palavras, eu falo muito pros meus alunos, né, com relação a Conexia de Speech, que é quando a gente junta uma palavrinha na outra, a gente não quer parecer um robô quando a gente tá falando, então a mesma coisa é em português, a gente não fala assim, picadinho, né, separadinho, não, tem uma fluência, tem uma entonação, tem um ritmo, então, estudar com música ajuda muito nessas questões, então, deixar bem claro, né, que a gente não deve estudar somente com a música, a música deve vir como uma atividade extra, tá, então, vamos começar, papel e cliente na mão, vocês estão anotando aí, quero saber se vocês estão anotando, gente, inclusive, fecha aí todas as distrações, porque agora é aula, fecha Facebook, WhatsApp, Instagram, não, o pessoal do Instagram tá aqui acompanhando, o Instagram fica aqui, ou vai lá pro YouTube, que aí vocês podem acompanhar a lozinha, tá, é melhor, e fecha as distrações, aproveita pra anotar, pra fazer, verificar frases que você pode colocar no seu Anki, o pessoal que usa o Anki, aí aproveita, vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, qualquer outra live, mas vocês decidiram estar aqui aprendendo comigo, então, eu quero honrar a presença de cada um de vocês, e dizer que vocês são guerreiros, né, gente, terça-feira à noite, né, tem muita gente aí na novela, fazendo qualquer outra coisa, mas a gente tá aqui estudando, então, vamos aproveitar esse momento pra aprender. Então, vamos lá, Lady Gaga, junto com o Bradley Cooper, né, que tá se mostrando aí um excelente tudo, né, diretor, além de ator, e músico também, canta muito, muito bem, e, bom, no filme, a gente tem a Lady Gaga, ah, me fugiu agora o nome da Gaga no filme, gente, me lembrem aí, qual que é o nome da Gaga no filme, da atriz, da personagem, o Bradley Jackson, né, então, bom, vou dar um overall aqui, né, sem spoilers, mas, no filme, é bom, é um filme de romance, né, tem uma história de amor, com algumas, alguns challenges, né, alguns desafios aí nessa história de amor, mas, basicamente aqui, essa música é uma conversa entre os dois, tá, então, a música começa com o Jackson, que é o personagem do Bradley Cooper, perguntando para a Gaga, né, tell me something girl, Ana Paula Fast Mover, bem-vinda, quem mais tá aqui, olha lá, é o Gui falando, texto com áudio, melhor coisa para aprender a falar inglês com entonação, genial, Gui, muito bom, o Gui é da nossa turma 1, né, Gui, L, é isso aí, acho que é, é, nossa, a gente fugiu totalmente o nome da personagem, beleza, vamos lá, o Jackson começa, tell me something girl, então, me diga uma coisa garota, né, o verbo to tell, o verbo dizer, tell me, me diga, something, aqui, ó, esse, essa apóstrofe N, é, na verdade, é a mesma coisa que o G no final, cadê aqui no outro, é um something, é a mesma coisa, vocês podem ver, geralmente em música, a gente vê muito isso, né, apóstrofe sem o G, por quê? Significa que ele, é, não tá pronunciando o G no final, então, em música, geralmente, é, tem muito disso, né, não só em música, mas, geralmente, quando você tá discriminando que você não vai falar o G no final, aí você põe só apóstrofe e não tem o G, tá? Girl, garoto, então, me diga uma coisa, garota, are you happy in this modern world? Are you happy in this modern world? Então, você está feliz nesse mundo moderno? Acho que é uma oportunidade legal aqui da gente falar um pouquinho sobre perguntas, né, em inglês, por quê? A gente tá usando aqui o verbo to be pra fazer pergunta, tem um vídeo meu, só sobre, um vídeo não, uma live que a gente fez somente sobre como fazer perguntas com o verbo to be, então, vamos pegar essa oportunidade aqui e analisar, a gente tem aqui, basicamente, o verbo to be, gente, ele é um verbo muito poderoso, é um verbo independente, ele não precisa de auxiliares, somente o próprio verbo to be, ele já pode nos indicar se aquela pergunta, se aquela frase é uma pergunta, a gente pode até pegar o gancho da próxima pergunta, que também é uma pergunta, só que aí não é com o verbo be, é com o verbo need, que é or do you need more? Então, você está feliz nesse mundo moderno ou você precisa de mais? Então, ali, o Jackson começa, né, perguntando se ela tá feliz com a vida dela, acho que como cantora, naquele pequeno bar onde eles se conheceram, né, ou se ela quer algo a mais pra vida. Lembrando que essa aqui é a minha interpretação, tá, gente? A gente tem várias interpretações aí na internet, como eu disse, música é uma arte, a gente pode interpretar de várias formas, você pode pegar um quadro, olhar pra aquele quadro e tentar entender o que o pintor quis dizer com aquilo, né, mas como no filme tem essa história, então, ele chega lá naquele bar, né, ele encontra com ela, então, e aí, né, como é que você tá? Me diga uma coisa, você tá feliz nesse mundo aqui moderno, ou você precisa de algo a mais? Então, ele quer, enfim, ele começa a questionar isso com ela. Vamos ler, então, essa questão de pergunta, porque a gente tem uma pergunta aqui usando o verbo be, e uma pergunta com um outro verbo, que é o need. Então, sempre que você tiver o verbo be na frase, você vai usar ele como o próprio auxiliar, e inglês é diferente de português, né, gente? Em português, a gente tem uma frase ali no presente, e aí, se eu quiser fazer uma pergunta, né, com aquela mesma frase, eu simplesmente coloco um ponto de interrogação no final, e mudo a minha entonação. Então, eu posso dizer, né, você é uma professora. Pronto. Uma frase, uma frase afirmativa. Aí, se eu vou e falo, você é uma professora, né, eu tô mudando a entonação, e colocando ali meu ponto de interrogação no final. Em inglês não funciona assim. Então, eu poderia dizer, you are happy in this modern world, né? Então, you are happy, in this modern world, né? Isso aqui é uma frase afirmativa. Se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou inverter. Are you happy in this modern world, tá? Aqui, tá todo mundo dando tranquilo com essa questão. Bom, eu sei que isso talvez possa ser algo fácil, assim, ou um pouco básico, mas às vezes tem gente que não sabe essas coisas. Então, eu acho importante a gente mencionar todos os detalhes aqui a respeito, tudo que tiver pra gente explorar aqui na música, tá, gente? Então, primeira coisa, é isso, tá? Eu vou usar o próprio verbo be como auxiliar. Eu vou inverter, e aí vai virar uma pergunta. E aí, depois, ela tem a próxima frase, do you need more? Então, se eu tenho uma frase afirmativa, eu posso dizer, you need more, é uma afirmação, e aí, se eu quero perguntar, do you need more? Eu vou usar o do como um auxiliar pra essa pergunta que está no presente, tá? Se eu quisesse fazer uma pergunta no passado, eu ia usar o did. Did you need more? Então, você precisava de mais, tá? Então, é só importante mencionar que perguntas com qualquer outro verbo, que não seja o verbo be, a gente vai precisar de um auxiliar, no caso aqui, pra perguntas no presente, é o do, e perguntas no passado, o did. Ó, só nessas duas frases aqui, a gente já aprendeu um montão de coisa, é, falei bem resumidamente, mas a gente pode fazer uma aula só sobre isso depois, mas me diga se ficou dúvida, se tá tranquila aqui pra vocês, tá bom? E aí, de vez em quando, eu vou olhando pro lado aqui pra ver as, as mensagens de vocês. Miriam, fast mover, seja bem-vinda. Bom, legal. E aqui no final dessa primeira estrofe, né? Is there something else you're searching for? Ah, existe algo mais que você está buscando? Então, ó, já dá pra gente ver uma coisa legal aqui, que é o there is, you there are, né? Tem vídeo no meu canal só sobre isso, hein, gente? Mas vamos lembrar. There is, you there are. Isso aqui, em inglês, significa a ou existe. Então, se a gente está fazendo uma pergunta, lembra? A pergunta tem o verbo be, a gente vai usar o próprio verbo be pra nos auxiliar nessa pergunta. Então, ele vem antes. Então, ao invés de dizer there is, né, que significa a, existe, como é uma pergunta, eu vou falar is there, beleza? Beleza? Is there, existe ou há? Something else, algo a mais. You're searching for. E aqui, ó, a pronúncia de you're, é a mesma coisa que you're, tá? A forma de pronunciar a mesma, you're, que é uma contração de you're, tá? You're, que você está buscando. Searching é como se fosse uma pesquisa, né? Mas, enfim, a gente pode usar nesse caso aqui como uma busca, uma busca interna. Beleza? Então, aqui, verificamos a tradução. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na pronúncia, porque, gente, vocês vão cantar depois aqui comigo. Eu quero que vocês pratiquem aí também, tá? Então, a hora de praticar é agora. Se você ficar com vergonha, vai no seu quarto, vai em algum lugar que não tenha ninguém pra te julgar ali. Se o seu gato ou o seu cachorro ficar te olhando com uma cara de julgamento, bota o gato ou o cachorro pra fora do lugar, do quarto, pra que a gente possa praticar. Então, eu quero ver vocês aí, ó, praticando aqui os músculos da fala. Tem muitos músculos envolvidos. Então, pra isso, a gente precisa praticar. Então, eu falo aqui, vocês falam aí, beleza? Vamos pela primeira frase, então. Tell me something, girl. Vocês. Tell me something, girl. Lembrando que aqui, ó, nesse TH, a gente tem o TH desvoseado, né? Que é a linguinha no dente. Também tem um vídeo no meu canal só sobre o TH, se tiver dúvida de como pronunciar, tá? Mas é something, something. Tell me something, girl. Ok? Vamos pro próximo. Are you happy in this modern world? Eu falei, agora vocês falam. Eu quero lembrar aqui um adendo sobre essa palavrinha, ó. A gente tem aqui modern, que não tá errado falar modern, né? Eu acho que mais britânicos falarem assim. Americanos falam mais modern, modern, como se fosse um R que a gente tem aqui no português, né? Modern, modern, como se fosse assim, modern, tá? Então, vocês podem pronunciar assim, porque na verdade ele canta assim, né? Modern, que ele é, enfim, americano. Então, Are you happy in this modern world? Vocês. aí a próxima frase. Or, do you need more? Or, do you need more? Tem muita gente, às vezes, que vai falar também mais rapidinho, e ao invés de falar do you, fala do. Do you need more? Do. Como se fosse um do, né? Do, sei lá, algo assim. Do, tá? Do. Or, do you need more? E aí aqui, pra finalizar, Is there something else you're searching for? Vocês. De novo. Is there something else you're searching for? Vocês. Beleza? Então, primeira estrofe, estamos ok. Vamos pro próximo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, meio isso, né, Paula? Ele não tava muito feliz ali, e aí ele começa a perguntar pra ela, meu, e aí você tá feliz com esse mundo aí que você tá? Você não quer algo, você não precisa de mais? Você, é, não tem algo a mais que você tá buscando, né? Enfim, ele, começa um momento ali de, questionamentos. Aí ele diz, I'm falling, I'm falling, eu estou caindo. E aqui é uma oportunidade pra gente falar de algo muito legal, que em inglês, quando a gente fall in love, significa se apaixonar. Se apaixonar. É, como se tivesse caído de amor, né? Algo assim. Então, caído de amor em inglês é se apaixonar. E aqui a gente pode interpretar também de algumas maneiras, né? A gente pode dizer, quando ele fala, fall in love, é, eu estou, I'm falling, né? I'm falling pode ser, eu estou caindo no sentido de, eu estou me apaixonando, é uma opção. Ou também, eu estou em declínio, né? Que ali no momento, tem, né, as histórias ali do filme, mostram como a carreira dele vai se esvaindo. Então, podemos interpretar dessas duas maneiras. Eu, eu acho que ele tá dizendo que tá falling, porque ele tá se apaixonando, né? Mas aí, enfim, fica aí a interpretação de vocês. E aí, ele diz, in all the good times, I find myself longing for change. Então, ó, tem bastante coisa aqui pra gente apreciar. Vamos lá. In all the good times, em todos os bons momentos. In all, em todos. Good times, bons momentos. I find myself. O verbo to find, é o verbo encontrar. mas quando você find yourself, é como se você estivesse, tipo, se vendo, né? Tem também uma, em português, a gente fala, eu me pego fazendo tal coisa, sabe? Em português, a gente às vezes fala, cara, me peguei pensando em você, me peguei, sei lá, fazendo tal coisa. Então, a gente pode usar esse find myself nesse sentido também. E longing for change, então, pode ser ansiando por mudança. Tem várias formas, né? Pode ser almejando ou ansiando, né? Enfim, tem, aí você pode interpretar da forma que você achar melhor. Vou colocar aqui. Longing. Almejando ou ansiando. Vocês estão aí, galera? Vocês estão comigo aqui? Vocês estão anotando? Se vocês não falam comigo, eu acho que a internet caiu, que alguma coisa aconteceu, então, falem comigo pra eu saber se vocês estão aí. Deixa eu voltar, atualizar aqui pra ter certeza que não caiu nada, que eu tô aqui envolvida na... Ixi, o que é isso? Propaganda do YouTube. Deixa eu ver aqui, vocês estão todo mundo aí mesmo. Ó, até deu um refresh aqui na minha... É, acho que não tava vindo as mensagens de vocês. Beleza, então, todo mundo aí. Vocês estão quietinhos, vocês estão concentrados. Ah, quero saber se todo mundo deixou o like. Gente, tem muito pouco like aqui, o que que é isso? Tô aqui fazendo essa aula com vocês. Na terça-feira, preparei aqui, a gente vai cantar depois. Não tem like? Quero like aqui, ó, é a nossa troca. Lembra que eu falei aqui, ó, essas são as regras da nossa aula. Curtir, se inscrever, compartilhar, e se você chegar, já fala de onde você é e o seu nome, tá? Ó, e também deixa aqui as hashtags. Se você for aluno, eu sou fast mover, hashtag insider, se você já me acompanha, e hashtag newcomer, se é a primeira vez que você tá por aqui. E se tiver qualquer outra hashtag que você precisar, que se expressar, fica à vontade para se expressar também. Beleza? Like, 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 é isso aí, já aqui. Cadê? Fala pro pessoal colocar like aqui. O Gui tá anotando tudo. Ah, lembra também de ativar os sininhos, viu gente? Tem sininho aqui, tá pra vocês ativarem também. E quem não se cadastrou por e-mail, inamara.com barra live da Ina, pra que vocês sejam notificados a respeito da live. Combinados? Toda terça-feira às 8 horas. Beleza, vamos lá. In all the good times, I find myself longing for change. Então, good times, aqui a gente pode pensar que é um momento em que quando ele tá sóbrio, né, durante o filme, ele vai tendo ali algumas questões de alcoolismo. Então, eu interpreto dessa forma. nos bons momentos, talvez seja quando eu tô sóbrio. E aí, quando ele diz, and in the bad times, I fear myself. E nos maus momentos, eu sinto medo de mim mesmo, né, que tá mesmo, mas é mesmo, que ele tá falando, né. Então, aqui eu também interpreto como in the bad times, nos momentos ruins, e aí eu penso aqui que é quando ele tá sob o efeito do álcool, né, porque realmente, né, no filme vocês podem ver que tem, né, questões com relação ao álcool, ele pode se sentir um pouco apreensivo quando ele bebe, né. Em inglês, a gente não fala, quando a gente fala, por exemplo, em português, eu tô com medo, a gente não usa o verbo to have, que é o verbo ter, né, a gente não tem o medo em inglês. É simplesmente, I fear, né, eu, medo, e aí o que você tem medo? No caso aqui, ele fear himself, ele mesmo, tá? Então, não tem essa de eu tenho medo, I have fear, no inglês não existe assim. É assim que eles falam, I fear, e aí depois, o que que eles têm medo, tá? Então, vamos lá praticar a fala. Galera, lembra que tem que falar, porque a gente vai cantar aqui depois. Vamos lá. I'm falling. Lembrando que I'm é a contração de I am. Então, eu posso falar I am ou simplesmente I'm. Beleza? In all the good times, in all, ó, aqui a gente pode juntar, né, ao invés de falar in all, a gente pode falar in all, in all, in all the good times, the good times, e aqui também, ó, a gente não fala esse D, a gente junta tudo, quem é meu aluno sabe, a gente fala muito sobre connected speech, né, gente? É, ao invés de falar o good times, a gente fala good times, good times, tá? In all the good times, in all the good times, e também não é ao, tá? É ou, ou, I find myself, I find myself, longing for change, longing for change, tá? Change, mudança. And in the bad times, ó, aqui novamente, eu tenho um D e um T, não vou falar o D, bad times, bad times, vamos lá, galera, tem que praticar aí onde vocês estão em casa, bad times, bad times, tá? I fear myself. Beleza? Estamos conversados aqui, tem dúvida, gente, me fala se ficou alguma dúvida aqui, mas acho que aqui tá tranquilo, né? Isso, Jac, olha aí, cadê as curtidas, gente, ó, chegamos nos 57 curtidas, tá pouco, hein? Paulo tá gostando, Wallace Newcomer, seja bem-vindo, Wallace. Aline Insider, joia. Marcelo tá ouvindo a aula, e fazendo a janta ao mesmo tempo, isso aí que é multitasking, hein? Ai, que legal. E aí, mano, a gente vai então aprender a música toda, depois a gente vai cantar junto, beleza? Vamos então pra próxima estrofe. Agora, já começa a L, é, no diálogo, né? Então, até agora era o Jackson falando, agora é a L que vai replicar ali, aquela conversa. E aí, ela diz, tell me something boy, tell me something boy, me diga uma coisa, me diga aqui o negócio, garoto. I'm too tired, trying to fill that void. I'm too tired, aren't you, olha só, presta atenção na pronúncia, aren't you, aren't you, tired, tired, cansado, trying to fill, trying to fill, de tentar preencher, e aqui o verbo to fill, como é que eles falam aqui no outro? Deixa eu ver. To fill, preencher, é, também, preencher, preencher. Tem um phrasal verb que é bem legal, que inclusive tem lá no meu blog, que é o fill up. Então, o fill up a gente pode usar pra preencher o tanque, né? Então, fill up, the tank, quando você vai abastecer o carro, né? Fill up the tank. Então, se você chega lá, de repente, você tá abastecendo o carro lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, em algum lugar gringo, aí você fala, I want to fill up the tank, né? Eu quero preencher o, abastecer o carro, é, aí, enfim, a pessoa vai, lá não tem frentista, né, gente? Eles que, você mesmo que abastece, é muito interessante também. Cheguei lá na Inglaterra, achava isso o máximo, gente, é você mesmo que abastece. Mas, enfim, só um adendo aqui desse phrasal verb, tá? Que você pode usar pra abastecer. Ó, é um phrasal verb bem legal. Depois, se vocês quiserem, dá uma olhadinha lá no meu blog, tem um monte de frase pra vocês colocarem no Anki, pra quem usa o Anki, tá? Então, aqui a gente tem aquela questão, né, de fazer a pergunta usando o verbo to be, então, eu poderia falar, you are tired, você está cansado. Como é uma pergunta, o verbo to be vai pro começo, e é uma pergunta na negativa. Então, eu tenho o are, e o not, já é uma pergunta na negativa. Você não está cansado? Aren't you tired trying to fill the void? De tentar preencher esse vazio, ó, void, vazio, tá? Or, do you need more? Mesma frase que ele fala no começo, ou você precisa de mais. Any hard keeping it so hardcore? Não é difícil manter toda essa dureza? E aqui tem o any, né, que é muito legal, e a gente fala assim mesmo, né, ain't it, na hora de você pronunciar, fica, ih, não ficou aqui, deixa eu escrever pra vocês. Any, any, any hard. Mais grandinho aqui a letra. Vocês já conheciam essa aqui, gente, o ain't it? É novo pra vocês isso? Quem nunca viu? Bora likear, boa, Carol. Micaela já deu like, ó, eu vou rastrear quem não deu like aí, hein, eu vou puxar seu pé à noite. Não, tô zoando. Quero ver quem não tá colocando like, hein. Beleza, ain't it é um any, tá? Na hora de você falar. Any hard, any hard, vamos lá, vamos lá, vamos praticar aqui a pronúncia, eu vou explicar depois pra vocês um pouquinho sobre o an, ain't, né. any hard, keeping me so hardcore. Então, ó, aqui, ó, geralmente as pessoas não vão falar esse T, já vou avisando vocês, não espera a pessoa falar keeping it, porque geralmente vai virar só um keeping me, keeping me, keeping me, é um ni no final, keeping me, keeping me so hardcore. tá? Vamos falar então um pouquinho sobre o ain't, que ele pode ser usado de várias formas, diversas formas, vou passar duas aqui pra vocês, que são as mais comuns, né, e é o que a gente tem aqui basicamente no, na letra. Então, o ain't, ele pode ser usado como negação do verbo to be, no presente simples. O que isso significa? Ain't, é assim. Nossa, tá tudo errado aqui, as coisas no... Negação, negação do verbo to be, no presente simples. Então, vamos ver exemplos de como usar? Então, basicamente aqui, você vai substituir toda a forma de negação do verbo ser, né, o verbo estar, no presente simples. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, they are not, we are not. Tá? Então, por exemplo, se eu, então a pergunta assim, né, é... Ai, gente, releva aqui o... as coisas do... do typo aqui. Ain't she beautiful? Ain't she beautiful? Ou, simplesmente, né, beautiful, né, para os britânicos. Então, ain't she beautiful? Ain't she beautiful? É a mesma coisa que is not she beautiful? Mas, assim, fica estranho falar is not she beautiful. Não tá... não tá errado, tá? Mas, basicamente, a tradução aqui, ela não é bonita? Você vai ver mais as pessoas usando a primeira forma do que a segunda. E elas são equivalentes, tá? Me digam, isso aqui é novo pra vocês, gente? Vocês já sabiam? É uma novidade? É legal aprender isso? É... Eu sempre via esse entry, em vários lugares, eu nunca sabia o que que era, né, quando eu tava aprendendo inglês. Quando eu descobri, eu falei, gente, é mais simples do que eu imaginava. Aproveito pra colocar um exemplo aí nos comentários também, pra gente ver se vocês estão aprendendo mesmo. Aí, de repente, a gente ia, né, já ver outras frases. Aproveitem pra deixar tanto nos comentários quanto no chat aqui. Vamos ver mais um exemplo. And... You ain't my father. Shut up. You ain't my father. Shut up. Significa You are not my father. Cala a boca, né? Cala a chorar. Então, você não é meu pai. Cala a boca. Uma pessoa bem mal criada aqui falando, né? You ain't my father. You ain't my father. Shut up. Shut up. Muita gente também não fala o... Tem várias formas de pronunciar o shut up, né? Pode ser shut up, shut up, if you're British. Ou também tem uma outra forma que é o shut up. Shut up. Que é, tipo, não pronuncia esse tzinho de qualquer forma. Tá? Então, essa é uma maneira de você usar o ain't. Como eu disse, pode ser pra qualquer, I am not, you are not, he is not, e assim por diante. E eu quero ver as frases de vocês aí pra ver se vocês estão aprendendo. E também tem o ain't como a mesma coisa que o there is not ou there are not. Tá? Essa é uma segunda forma de você utilizar esse ain't aqui, que muitos de vocês têm dúvida. Então, vou colocar aqui dois exemplos pra vocês entenderem bem essa questão e a gente continua com a letra, tá? Vamos lá. em nothing like home. Em nothing like home. Então, there is nothing like home, mesma coisa. Que significa não há nada como o nosso lar, né? Não há nada como o lar. Em nothing like home. Então, sempre que você quiser dizer there is not ou there are not, você também pode usar esse ain't aí. Tá bom? Último exemplo, então, pra gente continuar com a letra. Aumentar aqui. Ain't nobody in the house. Ain't nobody in the house. Que significa there isn't there isn't nobody in the house. Não há ninguém na casa ou dentro da casa. Beleza? Super simples, né, gente? mas eu acho que é uma questão legal pra gente aproveitar aqui essa oportunidade já que a gente tá vendo no texto pra gente ver alguns exemplosinhos e aí sanar essa dúvida. Vocês gostaram de aprender sobre o ain't? Então, ó, dá pra ver aqui como there is not e there are not ou como negação do verbo to be no presente simples. Tranquilo? Podemos continuar? Podem anotar as frases se vocês quiserem. Vou deixar aqui um pouco... Ó, vou deixar aqui pra vocês anotarem. tá bom? E aí a gente prossegue com a letra. Tá muito pequeno? Vamos aumentar, então. Vê se ficou melhor aí. Acho que tá melhor, né? Ana, é muito usado mais na hora de falar, né? É mais informal, tá bom? Bem informal, como eu disse o Pedro. Ó, novidade pra Carol, pra Micaele, pra Pedro, pro Corinto. Então, legal. Feliz que vocês estão aprendendo algo, né? Vocês vão sair daqui hoje com várias coisas novas. Tô muito, muito feliz que vocês estão aprendendo, então. Eu aumentei, gente. Não deu pra ver mais? Aumentei, ó. Ó, que grandona. Mas aí vocês não vão ver todas. Vai acabar cortando aqui. Vou deixar assim. Ver se dá pra ler agora. Faz assim, vou tirar esse, esse e vou deixar assim, tá bom? Dá pra ler agora? Sim, pode usar. In Nothing. Tinha um pub no... Em Londres que eu adorava, que significa In Nothing But The Blues, que era o nome do pub, né? In Nothing But The Blues. Deixa eu colocar aqui o nome do pub. Inclusive, eu super recomendo, viu, gente? In Nothing But The Blues. Era um pub que tocava blues, né? Lá no centro de Londres. Eu amava esse pub. Eu ia sempre. Era pequenininho, assim, super intimista. Quem que foi pra Londres, eu super recomendo. Pub de blues. O pessoal toca blues lá. In Nothing But The Blues. Beleza? Legal. Então, vocês acompanharam as frases. Vou continuar aqui com o texto, tá? E aí, ele continua ali com o I'm Falling, né? Ele está caindo. Ou ele está se apaixonando, como a gente mencionou no começo. Ah, tá. Isso aqui já vimos. Não. Não vimos. In All The Good Times. Ah, aqui ela repete, né? In All The Good Times, I find myself longing for change. Então, em todos os bons momentos, eu me vejo ansiando por mudança. And In The Bad Times, I fear myself. Né? E nos maus momentos, eu sinto medo de mim. E aí, começa, né? I'm on the deep end. Eu estou fora do limite. E aqui, eu quero... É uma oportunidade legal a gente falar de outras coisas também, né? Que I'm off the deep end também significa to go crazy, né? Perder a cabeça. Então, a gente pode observar dessa maneira. Ela pode estar querendo dizer isso, né? I'm off the deep end. Tipo, estou doida. Estou perdendo a cabeça. Ou também, pode ser que ela está falando sobre uma piscina. Ela fala muito sobre... Surface, né? Surface e shallow, tipo a superfície, algo ali que está raso. E o deep end, que é algo mais profundo. Então, pense numa piscina. Uma piscina, a gente tem o shallow end e a gente tem o deep end. Então, o shallow end é onde você está mais raso. E aí, eu penso que pode ser uma piscina, né? Que vai afundando, afundando. Ou não, não só piscina, né? O mar também vai afundando, afundando. E aí, tem o deep end, que é onde é mais profundo. Tá? Então, aqui, começamos as... As interpretações. E aí, ela fala, né? Watch as I dive in. Então, observe, né? Que não é... É, observe, veja. Enquanto eu mergulho. Watch as I dive in. Dive in é mergulhar. Então, ela começa a falar de profundeza, de mergulhar. E aí, pode ser mergulhar para os sentimentos, né? Para que a relação seja algo mais profunda, né? Tipo assim, olha, eu estou mergulhando nessa relação. Estou mergulhando nessa sensação. Tudo uma interpretação aqui, galera. I'll never meet the ground. I'll never meet the ground. Então, aqui, a gente tem a... I will, né? Que pode ser ao. E aí, você pronuncia ao mesmo, tá? Ao ou I will, tá? É a mesma coisa. É a contração de I will, que dá a ideia de futuro. I will never, nunca meet. O verbo to meet é o verbo encontrar. Como a gente tem o will no começo, então, a gente percebe que é futuro. Então, encontrar vira encontrarei. Vai para o futuro. E aí, encontrar o chão, né? Significa, olha, ela está... Pensa só, ela está no deep end. Observe enquanto ela está mergulhando. Ela nunca vai encontrar o chão. Então, imagina, né? Ela está lá indo para o... Tipo, para onde termina a piscina ou o fundo do mar, não sei. Então, nunca vou encontrar o chão. Nunca vou chegar lá no chão. Tá? Ground pode ser solo também. Beleza? E aí, crash through the surface. Legal que eles falam, eu me espatifo, né? Crash significa bater. Então, por exemplo, quando alguém bate o carro, a gente também diz, né? Crash the car. Então, crash through, através. I crash through. Então, pensa alguém mergulhando, alguém caindo de um trampolim. A hora que a pessoa entra na água, ela entra com uma certa força. Então, ela crash through the water. The surface, da superfície. Ela está atravessando ali. Mas é nesse sentido. Crash de bater. No caso aqui, eles deram essa tradição de espatifar. Deixa eu ver aqui no outro o que eles falam. Caio, né? Que eles falam simplesmente Caio. Eu gosto mais do espatifar. Through the surface, né? Pela superfície. Where, onde, they can't hurt us. Eles não podem, eles não conseguem nos machucar. E o Instagram caiu aqui, a live. Acho que já deu uma hora, que às vezes quando dá uma hora... Vou voltar aqui. Então, where they can't hurt us. Onde eles não podem, onde eles não conseguem nos machucar. Us, nós. E aqui ele é um objeto, né? Ele está no final da frase, tá? Where far from the shallow now. Nós estamos longe do raso agora. Nós estamos longe da superfície. E aqui, mais uma vez, eu acho que ela está falando da sensação, do sentimento, né? A gente está longe da superfície. Então, a gente não está tendo aqui uma relação superficial. A gente está se aprofundando cada vez mais nessa relação. E se gostando cada vez mais, né? E aqui é legal a gente olhar para o... We are, né? Where é a mesma coisa que o we are. E a gente pronuncia da mesma forma que a gente pronuncia o where. Where de onde, tá? A pronúncia é a mesma, tá, gente? Então, se eu falar where e eu falar aqui where, mesmo a pronúncia. Ó, que legal. Vocês sabiam dessa? Eu quero saber o que vocês estão aprendendo de novo aqui hoje. Me falem. É importante para mim que vocês saiam daqui hoje com a sensação de que vocês aprenderam coisas novas. Então, eu estou trazendo vários detalhezinhos aqui. Tem coisas que são tidas como básicas. Tem coisas que são tidas como avançadas. Estou falando um pouquinho de tudo. Mas a ideia é que vocês saiam daqui hoje falando, cara, aprendi muita coisa lá na live da Ina hoje. Aliás, coloca a hashtag. Que hashtag vocês vão colocar aí hoje? Learning a lot. O que vocês vão colocar? Aliás, eu quero ver todo mundo tirando foto, tirando print e colocando hashtag aí de insider, eu sou fast mover, newcomer e me marcando lá no Instagram. Quero ver todo mundo me marcando no Instagram para eu ver se vocês assistiram a live mesmo. Depois eu vou conferir lá e vou repostar a postagem de vocês, tá? Ó, a Miriam falou que o Em foi novo. Legal. O Wallace, já bacana. Está aprendendo bastante. A Micara não sabia sobre o Will. Legal. Pedro, o Em não pode substituir o Have, tá? É só pro verbo to be. Eu ficava confuso como pronunciar o We Are. Perfeito, já aprendemos então. Olha, vocês estão aprendendo um monte de coisa, gente. Então, ó. O que mais? Qualquer outra hashtag que vocês vão colocar aí. Hashtag InaLevelMaster. O que mais vocês podem colocar aí? Hashtag InaGaga. InaGaga fica estranho, né? Não sei. InaLive, né? Pode ficar tipo Ina, meu nome, ou In A Live. Em uma live. Também fica legal. Enfim, quero ver a criatividade de vocês. Usem a criatividade de vocês. Qual que é a hashtag que vocês vão postar pra mim lá no Instagram pra eu repostar depois? Pedro, você não tinha dado like ainda? Poxa, fiquei chateada agora. Tudo bem. Vou continuar te ensinando aqui. Vamos lá pro próximo. No raso, na superfície. Eu acho que no outro eles falam na superfície, né? Então InaShalaLow no raso, tá? We are far We are far from the shallow now. Nós estamos longe do raso agora. Oh, 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 oh. Aqui não tem tradução. E é legal, gente, que a música de amor é muito interessante, né? Quando ela fala Shallow End eu tenho uma sensação também de que ela tipo No raso não sempre é onde tem mais gente, né? Aquela coisa, sei lá pensa na piscina ou na na praia. Quando tá no raso ali tem um monte de gente, né? Quando você vai pra Deep End na parte mais funda ali da piscina ou do mar é um lugar mais calmo, né? Um lugar mais seguro. Então aproveitem pra pra observar essas palavras e tentar interpretar também. Aliás, a gente já fez uma live sobre a diferença entre interpretar e traduzir. Tá tudo lá no blog depois pra vocês conferirem essa aula. Mas, né? Vamos tentar observar o que que ela tá querendo dizer aqui. Poxa, ela mergulhou tanto ali na profundeza daquela paixão. Ela tá mergulhada nesse amor. Eu imagino que ela tá dizendo que ela tá longe de tudo que é superficial, né? De relações superficiais. Vocês entendem isso também? Contem pra mim se eu tô se a Titi já tá doida. Se a Titi já tá muito apaixonada. Então eu imagino que ela tá dizendo ali ah, a gente não vou nem pra superfície nem pro chão, né? I'll never meet the ground. Eu nunca vou chegar no chão. Nunca vou chegar no final. Mas eu também não quero ficar lá no shallow. Sei lá. O que que vocês acham? uma coisa também que eu tinha pensado sobre o crash through the surface, né? Que é essa questão de você quebrar a superfície. Eu também penso que pode ser algo do tipo eu quebrei a superfície pra poder nadar nesse amor. Mas também uma quebra no que é superficial. Ou seja, a aparência física, né? Porque no filme ela fala um pouco ali que ela se achava feia ou falavam que ela não podia ser famosa porque ela tinha o narigão, né? Que bobagem. Mas eu acho que tem um pouco disso também. Vocês concordam? Então a quebra no que é superficial. A quebra da aparência física, né? Além do que você vê a minha profundeza interior. Você tá enxergando o meu talento aqui. O que que vocês acham da interpretação da teacher? Tô interpretadeira? Mas também pode ser enfim pode ser bastante coisa, né gente? Mas também pode ser que eles estão unidos ali pelo sofrimento em comum, né? Não é mergulhar profundo no amor. É a queda de um sofrimento mesmo, né? Enfim pode ser várias coisas, né? Então os outros que estão na superfície ou no raso eles nunca vão entender o que que eles sofrem porque só vem o superficial afundado nesse amor sofrido. Eu vi muitas coisas da internet o pessoal falando sobre essa música eu vejo como a música mais de amor, né? Mas como o filme é um pouquinho sofrido então muita gente vê como uma questão de que eles estão sofrendo naquele amor, né? Pode ser isso também. Enfim vamos prosseguir. Ela continua I'm off the deep end watch as I dive in eu estou fora do limite veja enquanto eu mergulho I'll never meet the ground meet the ground olha que legal aqui gente, ó é um T só, tá? Não fala meet the ground é meet the ground meet the ground beleza? nunca encontrei o chão crash through the surface where they can't hurt us então um espativo pela superfície onde não podem nos machucar we're far from the shallow now in the shallow low in the shallow la la low we're far from the shallow now é uma música até que relativamente curta, né? mas com muitas interpretações, né? tem quando eles falam por exemplo nunca vou chegar no chão pode ser também que é como se o amor fosse tão profundo, né? há tanto pra eles descobrirem ali no amor que não tem como chegar no fim dessa profundidade né? é uma outra forma de ver isso e eu ouvi dizer também que no roteiro original o Jack, o Jackson ele morria afogado então a Lady Gaga começou a compor a música sobre isso e aí depois eles mudaram o roteiro eu não sei se isso é verdade mas eu vi alguns lugares falando sobre isso me corrijam se tô doida mas eu acho que tem um pouco de relação com relação a isso também e aí? aprendendo bastante coisa hoje? vamos cantar agora? quero ver o que vocês estão falando aí e aí a gente pode começar a colocar em prática tudo o que a gente aprendeu aqui hoje deixa eu ver aqui o que vocês estão falando The Oscar Goes to Winner amém! já aqui gente, quero ver todo mundo colocando a hashtag The Oscar Goes to Winner vou até copiar aqui gente, coloca essa hashtag lá no Insta vai ser demais vocês vão postar isso o povo não vai entender nada vai falar nossa, o que rolou lá naquela live muito legal quero ver todo mundo postando essa hashtag no Instagram me marcando pra eu repostar o que mais? e na Super Top legal aprendendo muito socorro Longing for Change a New Expression for Me muito bom, Joyce aprendeu mais uma nova hoje então Jefferson vai dar o like quero só ver, hein Jefferson cadê aqui? perdi a Jack super concorda legal quebra do superficial eu acho que eles falam mais sobre eles mesmos na música eu não vejo como uma música de amor mas ela enxergou ele e ele enxergou ela ambos viram a dor um do outro interessante isso, né? esse misto de dor com amor cara, eu enxergo tanto o seu sofrimento e eu sofro junto e aí isso significa que a gente tem um sei lá um relacionamento que vai um pouco além um pouco mais profundo que pode ser considerado um amor não sei mas rapaz ela tá inspirada muito inspirada Guilherme ela só não tem noção falar com vocês ao vivo me deixa inspirada hashtag inspiration muito bom socorro very good I love it eu achava que esse filme era um documentário sobre a Gaga não não é é muito legal recomendo, viu? Le Fénixis Ina super top very good Mikaeli Ina the best coach very good shallow pode ser no sentido de superficial como objetivo para uma pessoa sim, uma pessoa rasa uma pessoa superficial yes vamos lá vamos cantar então só vou cantar se você der like se você se inscrever no canal e se você tirar uma foto tirar um print aqui dessa live me marcar lá no Instagram com as nossas hashtags vamos lá então vou colocar a música para a gente colocar em prática e aí depois que a gente cantar gente eu quero mostrar para vocês um outra coisa que eu quero que é o lyrics training já vou dar um spoiler aqui vai vou até abrir aqui já para vocês verem porque gente eu adoro praticar lyrics training adoro 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 praticar música nesse site não sei se vocês conhecem se não conhecem já fica aqui essa super dica e a gente vai depois que a gente cantar vamos aqui ó search você coloca aqui né shallow essa aqui que a gente quer ver e é como se fosse um jogo sabe um game digamos assim e aí você pode ir brincando de preencher a letra vou colocar um intermediate aqui o que vocês acham pode ser um intermediate aí ó place here to start the game é como se fosse um jogo mesmo mas enfim vamos cantar primeiro depois a gente faz o joguinho combinado? então vamos lá quero ver todo mundo aí cantando comigo hein com a mãozinha para cima aqui assim ó pessoal do instagram quem quiser vai pro youtube tá que lá vocês conseguem ver a letra beleza tamo lá então me digam se vocês estão ouvindo bom Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri In all the good times I find myself longing for a change And in the bad times I fear myself Transcrição e Legendas Pedro Negri I'll never meet the ground Crash the surpass When they kill us We're far from the shallow now In the shallow 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 Agora pode preparar o gogó Que agora é a sua vez Essa aqui tá rimadimária Deixa eu bater ia imaginária A CIDADE NO BRASIL 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 A Jax também tem microfone imaginar Bom, vamos lá então Vamos fazer o joguinho Eu acho que vou ter que tirar o microfone E vai ficar com o áudio não tão bom Tá, gente? Me perdoem Mas é pra vocês conseguirem ouvir Então eu vou tirar aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto